Amigas, pensa no vídeo feliz, viu? Já tô começando como? Pinto no lixo, literalmente. Tô aqui na loja Tacarejo Shopping, que foi o vídeo que você assistiu ontem aqui no canal, né? Só que hoje vai ser diferente. Eu ganhei 150 reais em vale, né? Posso comprar o que eu quiser aqui na loja e, claro, já vou começar o vlog, gravar tudo pra vocês. Quando eu sair daqui, eu tenho outro compromisso e aí vou gravando tudo pra vocês, tá certo? Então, bora-se-bora começar esse vídeo. Eu espero muito que eu goste de passar mais um tempinho aqui agarradinha, grudadinha com o Josete. E bora-se-bora escolher tudo que eu vou levar pra casa. E, amiga, hoje eu vou escolher uma coisa que eu tava querendo muito, que vocês também estavam comentando bastante. Josi, compra, que vai te ajudar. Josi, compra, compra. E hoje, finalmente, eu vou comprar, que é o Mop, amiga. Vou sim levar o Mop pra casa. Inclusive, já vamos pegando, né? Peguei aqui o carrinho, tá? Só vou realmente escolher quatro produtinhos que já vai dar o valor de 150. Esse daqui é o Mop, que eu vou carregar pra mim hoje. Já vou colocar dentro do carrinho. E ele é muito lindo. Já ouvi falar muito bem dessa marca. Ele é prático, durável e eficiente, né? Vocês sabem que eu tô praticamente de mudança, então vai ser muito prático pra mim. Ele é giratório, ideal para pisos frios, sintéticos ou madeira. Ele é exatamente assim, amiga. Eu tô bestinha. Suporta até oito litros. Então, uma quantidade bem generosa de água, né? Enfim, não sei realmente ainda como é que funciona. Mas, quando eu chegar em casa, for testar, eu gravo pra vocês também, tá bom? Aqui na loja, ele tá saindo por R$74,90. Então, já vou colocar dentro do carrinho, porque cabe, né? Dentro do meu orçamento aqui, que a loja me deu. Então, vou carregar um agorinha pra minha casa. Já fazia tanto tempo, amiga, que eu pesquisava, paquerava muitíssimo também um kit desse, ó. Olha só esse conjunto, como tá perfeito. Ele tá saindo por R$59,90. Vou levar um pra mim também. E ele tem com várias texturas, sabe? Tem assim, geométrica, tem com letras, tem com frutinha também. Mas, esse modelinho foi o que conquistou meu coração. Deixa eu pegar um aqui pra tu ver. Tem ele pequeno, médio e grande, né? Dentro da caixa, tá vendo? A tampa é de inox, vedação maravilhosa. E, claro, né? Vou carregar pra mim. Já vejo em cima da prateleira, amiga. Tá muito, muito lindo. E é isso. O segundo produtinho aqui na loja, escolhido com muito sucesso, né? Esse produto aqui foi bem fácil pra escolher, porque eu já queria há bastante tempo. E ter a oportunidade, assim, né? De levar, nossa. Que maravilhoso. Eu até troquei o carrinho, porque o carrinho era muito pequenininho, sabe? E aí, eu peguei um carro maior. Coloquei aqui o mop e o conjunto de pots. Ai, amiga. Sério. Que visão mais linda dessa vida. Pra finalizarmos o nosso vale aqui na loja, eu vou pegar duas cestinhas organizadoras dessa. Vou colocar dentro da geladeira. Dentro da gaveta, né? Pra ser mais exata. Porque, amiga, eu tô usando vasilhinha de sorvete, sabe? Mas já tá bem velhinha. Tá feio também. E aí, eu quero trocar. Vou pegar essa. Cada uma tá saindo por R$7,99. Então, dá pra colocar duas, né? Então, é isso, amiga. Eu achei bem bacana, porque aqui, ó, vem essa divisória, sabe? Que você pode também comprar pra colocar em guarda-roupa, em armário, gaveta, enfim. É um produto bem versátil. E eu vou levar duas. Coloquei uma aqui no carrinho. Vou pegar a segunda. Tá saindo por R$7,99. E é isso, amiga. Carrinho finalizado. Essas daqui foram as minhas escolhas, ó. O MOP. Os cestinhos organizadores. E o meu tão sonhado kit, né? De vidros. Quem vai adivinhar onde José que já veio parar? Tô aqui, amiga, na Star Shopping, né? Vim dar um cheiro e Camila. Falar com o Tati também. E, claro, vim conferir de pertinho as novidades que chegaram por aqui na loja. Peguei também alguns produtinhos pra testar. Eu gosto muito de assistir um vídeo aqui no YouTube, que é assim, testando utilidades domésticas. E aí, Josete vai reproduzir pra vocês. Escolhi aqui na Star Shopping alguns produtinhos, sabe? Bem diferentões. Pra testar lá em casa e falar pra vocês se realmente funciona, se realmente é bom. E aí, eu já escolhi. E Camila tava aqui fazendo tour comigo na loja, me mostrando, né? Alguns produtinhos que chegaram novos. Mas deixa eu te mostrar, porque, amiga, tá tudo tão bonitinho, tão baratinho também, que vale muito a pena você ver o que é que chegou de novo por aqui. Então, deixa eu te mostrar. Amigas, primeira novidade aqui na Star Shopping, esse escorredor de primeiro andar. Sério, é um produto versátil, porque você consegue utilizar só a parte de cima, só a parte de baixo e ainda vem com a bandeja, tá bom? Ele se desmonta todinho. Vai, amigo, desmonta aí pras meninas verem. Olha só que praticidade, amiga. Eu tô chocada. Ele tá saindo aqui na loja por R$29,99, tá certo? Tem o plástico bem durinho. Não é plástico safadinho, não, tá? É coisa boa. É muito gracioso. Eu achei muito lindo. Aí tem a parte de baixo também, ó. Uma cestinha toda vazadinha, sabe? E por último, também tem a bandeja, que você pode colocar os copos. Fala pra mim, amiga. Que novidade babadeira, né? Verdade. Eu achei muito incrível. São três peças, né? Pra falar a verdade. Muito, muito bonita, viu? Tem na cor rosa e na cor branca também. Minha gente, tá eu e criança aqui, né? Testamos as coisas. Essa luminária tá saindo por R$32,99. E é só colocar o dedinho, assim, ó. Eu tô até pesquisando uma pra quando eu for, de repente, né? Gravar algum vídeo à noite, eu vou precisar de uma iluminação. Eu gostei muito dessa. Pode ir, ó, pra qualquer canto que você queira. Tem três comandos, sabe? O mais fraquinho, o médio e o forte. Nossa, muito interessante. Olha isso, gostei. Tá saindo por R$33,99 também. Tem esse modelinho aqui, ó. Esse modelo tá saindo por R$31,90. Deixa eu ver. Tá vendo? Bem legal, né? Não sei qual que eu levo, mas eu acho que esse daqui clareou mais. Não sei, amiga. Eu vou ver bem direitinho, com calma. Mas uma novidade top que chegou por aqui na Star Shopping foi esse relógio. Tá saindo por R$21,90. Vocês lembram daquele relógio que eu tenho? Foi a Camila que me deu aquele relógio de chaleira, sabe? Também tem aqui na Star Shopping, viu? É R$29,90. Então, ó. Mas chegou também esse modelinho que é até mais barato. E é muito bonito também. Ele tá saindo por R$21,90. Amiga, é tão rústico, né? Olha pra isso. Muito linda, por sinal. Meu amém. E não esquece, tá, amiga? Se você é Josiete Fiel, você mora por aqui, vai vir na Star Shopping. Fala que é Josiete, que você tem 10% de desconto nas suas compras à vista. Então, não esquece de falar no caixa. Olha, eu sou Josiete, eu quero meu desconto. E você vai ter desconto de 10%, tá certo? Não esquece, não. Gerente que topa tudo é essa, viu, minha gente? Olá, seguimores! Quem tava com saudade da gerente do cabelo mais brilhoso desse YouTube, deixa um comentário aqui pra ela também, que ela quer saber, entendeu? Ai, que meu momento fome é esse. Pois é, né? Já queremos receita dessa hidratação milagrosa que deixa esse cabelo brilhando, amiga. Porque problemas temos. Mas o cabelo tá brilhando, bebê. Tá brilhando, meu anjo. Minha gente, sério, eu amo demais essa criatura. É muito fofa. Amiga, chama as meninas pra conferir as novidades, as promoções. Tem desconto falando que é minha seguidora? Tem, sim. Seguidora fiel de Josi. Tem 10% de desconto direto no caixa, sem burocracia. É só chamar a Camila, chega a mim, ó, minha gente. Rapidinho. Estamos indo agora aqui na Ferreira Costa, porque, amiga, meu sofá tá podre. E eu não queria lavar com misturinha caseira, sabe? E aí, na Ferreira Costa, vende um produto que é muito top. São pra lavar estofado de carro, sofá também, né, de casa, enfim. E aí, eu vou comprar esse produtinho e quero gravar pra vocês também, pra ver se realmente vai funcionar. É um espuminha, sabe? Eu acho que você já deve ter visto em algum canto por aí. Se por acaso você nunca viu, tu vai ver nesse vídeo, viu, amiga? Porque o sofá realmente tá podre, tá pedindo socorro. E aí, eu até entrei em contato, né, com uma empresa específica que lava sofá, mas no momento, pra mim, tá muito caro, sabe? Parece que é 180, quase 200 reais pra fazer isso. E aí, eu vou dar, né, uma amenizada com esse produto. E eu vou gravando também, achadinhos e tal, amiga. Hoje, Josi vai bater um pouquinho de perna. E aí, eu vou te levando junto comigo, tá bom? Espero que vocês gostem de passar mais um pipinho aqui, a gardinha, grudadinha comigo. E bora, se bora começar. Minha gente, eu ganhei uma escova rotativa, sabe, de manhã, da Mundial. Se por acaso você quiser vendo eu secar o cabelo, eu acho que funcionou super, viu? Quando ficou, né, amiga? Ficou assim, ficou meio afubazado. Mas, se eu finalizasse com chapinha, ia ficar bem bacana. Eu preciso cortar as pontinhas, né, porque já está assim, gritando por, né, uma paradinha. Mas é isso, amiga. Se por acaso você tem interesse em saber como que eu seco o cabelo com ela, é muito prática, bem legal. Eu acredito também que ela não seja muito cara, sabe? Porque era a marca mundial, né? Uma marca mais acessível no mercado. E aí, desamina mais, no geral, eu gostei assim do resultado, viu? E como eu faço, né, progressiva, a raiz fica bem baixinha. Então, no instante seca, está sendo pra mim maravilhosa. Então, deixa aqui pra mim o feedback. Se por acaso você quer que eu faça um vídeo, sabe, secando o cabelo, te mostrando bem direitinho, porque eu acho que isso é de utilidade pública pra gente que é mulher, né? Que gosta de se arrumar, praticidade também. Gosta de estar com o cabelo escovadinho, sabe? E eu nem faço uso de chapinha. Só quando, assim, é uma extrema necessidade. Mas eu acho que só a escovinha já resolveu, tá? No meu caso, ó. Eu gostei. Então, deixa aqui pra mim, se por acaso você quer saber, tá bom? Então, é isso, amiga. Chega de conversa, vamos embora. Eu vou agora pegar meu jabotão parador, né, de sempre. Meu ônibusinho lindo, querido, meu coração que tem ar-condicionado, graças a Deus. E bora-se embora pra Ferreira Costa. Quando eu cheguei lá, eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Então, let's go! Acabei, amiga, de chegar aqui na Ferreira Costa. E já vim direto no produtinho, né? É esse daqui, amiga. O produto milagroso, tufes tufes. Ele tá saindo aqui na loja por R$ 26,90 e tá na promoção, viu? Porque ele custa, geralmente, R$ 35,00. E aí, claro, né, vou aproveitar, vou carregar um. Aí, aqui tá falando que é pra estofados, carpete e vinil, tá bom? Limpar tudo, espuma para limpeza profunda. Eu até dei uma lida aqui, ó, no modo de usar, né, pra não errar quando chegar em casa. E é isso, amiga. Fica ligadinha aqui, tá? Se eu não mostrar nesse vídeo, no próximo, com certeza, eu mostro, né, limpando o sofá. Porque vamos nos mudar em breve. E aí, eu quero já sair com o sofá de casa limpinho, né? Só digo uma coisa, viu, amiga? Estevam, que luta pra pagar o cartão esse mês, ó. Vem, meus amores. Bom dia novamente. Por aqui já estamos no dia seguinte. E aí, o que acontece, né? Quando eu cheguei ontem na Ferreira Costa, eu recebi uma mensagem de uma loja, né, que fica no centro do Recife. A gente tava querendo saber se eu podia, né, dar uma passada lá na loja. Ela queria falar comigo pessoalmente. E aí, eu fiz isso, tá? Fui na Ferreira Costa, comprei o produtinho, fui diretamente pro centro do Recife. E aí, como demorou um pouquinho essa nossa reunião, eu acabei não gravando muitas coisas pra vocês, né? Mas, mesmo assim, eu consegui dar uma passadinha nas lojas que eu tava querendo. E, amiga, eu falo a tuves que o centro do Recife tá assim, cababado, confusão e gritaria. Tem muita loja que estão realmente assim, liquidação, preço de banana e por aí vai. Eu fico louca, descabelada. E, sério, eu fico sem juízo nenhum quando eu tô no centro. Porque, amiga, é difícil manter o foco. E aí, eu comprei algumas coisinhas. Vou aqui mostrar tudo bem direitinho. A primeira compra, né? A primeira comprinha, vocês já viram, que foi na Ferreira Costa. Que eu comprei o Tupi Stupi. É, Tupi Stupi. E, amiga, eu tô muito ansiosa pra limpar o sofá e ter uma chadudinho, sério. Se você tá com sofá podre também, igual o meu, acompanha, tá? Aí, tem uma passadinha na Renna também. Amiga, a Renna é uma loja que eu não tenho costume nem de entrar. Diga a vocês porque as roupas não me agradam. Eu acho uma loja muito cara também. Mas, é... Como é? Buguei. Mas, como tá nesse período, né? De liquidação e tal. Aí, eu dei uma entradinha bem rapidinha. E avistei, amiga. Esse de bodezinho. Tava saindo os dois por 30. Ou seja, é como se cada um saísse por 15 reais, né? E aí, eu achei uma gracinha. Um tecido também de ótima qualidade. Comprei um pro Baby Adam. Porque ele já tá precisando de bodezinho, sabe? Adam, uma bolotinha. Amiga, tem um ano, mas é tipo, sabe? Uma bolinha mesmo. E aí, eu comprei esse kitzinho. Esse bode mais liso. E também comprei esse bode aqui mais estampadinho, sabe? Listradinho, tá vendo? Peça remarcada. Foi R$29,99. Tem uma passadinha também na Epinaus Magazine, amiga. Epinaus Magazine é o seguinte. Eu tenho que passar bem longe. Bem distante. Porque eu não tenho maturidade. Eu não tenho foco. Se eu passar perto do Epinaus Magazine, eu entro e eu gasto. É impressionante. E aí, lá da loja, eu trouxe seis embalagens dessas. Essa vai me ajudar pra decorar festinha, sabe? Eu quero fazer bastante lembrancinhas. Quero que todo mundo saia com no mínimo umas duas, três, um por aí. Que eu sou exagerada, amiga. Eu gosto, eu gosto. E aí, eu comprei seis embalagens, sabe? Dessa aqui, ó. Vermelhinhas. Ela é muito bonita. E sem falar que fica útil, né? Depois que a pessoa leva pra casa, dá pra colocar brincos, dinheiro, enfim. Objetos pequenininhos. Eu acho muito bom lembrancinha, assim. Que fica útil depois, não é verdade? Aí, na Epinose também, eu comprei esse kit de brincos. É a primeira vez que eu tô comprando brinco. Eita, querida, calma. É a primeira vez que eu tô comprando brincos na Epinose Magazine. E eu achei uma gracinha, amiga. Olha só esse conjuntinho, tá vendo? Esse meio coração. Aí, vem aqui, ó. Com a pérola. E esse aqui, sabe? Que muito diamantezinho. Diamantezinho, né? Enfim. Mas eu achei muito lindo. O que me conquistou foi esse coração aqui, ó. Foi três reais, tá certo? Ah, tá, minha gente. A embalagem foi um real, tá bom? E aí, eu também comprei esse potinho pra Paulo levar lanche pra escola. Por quê? A lancheira dele não é muito grande. E aí, eu tava colocando um potinho muito grande. Tava ocupando o espaço todinho, amiga. E aí, eu fui lá e comprei esse potinho redondinho. Saiu por um real também. Tá vendo? Bem compactozinho. Eu até me arrependi. Era pra ter trazido um mínimo de dois. Porque eu ficava revezando, né? Mas, enfim. Não só vai dar pra desenrolar. E aí, também comprei... Por último... Ah, não. Comprei esse kitzinho aqui de pompom, sabe? Esse pompom é maravilhoso, amiga. Tem uma durabilidade muito boa. Eu amo. Foi um real, veio cinco. Eu já tô usando um aqui na minha cabeça. E eu amo. Sem falar que eu vivo perdendo o pompom, né? Amiga, quem é assim, toca aqui. Chega batendo. Porque, amiga... Tem dia que eu procuro um boleiro por aqui e não acho. E também comprei essa boia pra Paulo colocar nos bracinhos, sabe? Foi três reais. Josiette, isso presta, amiga. Vamos descobrir se é juntas, meu amor. Quando a Paulo for pra piscina, aí eu vou te mostrar, né? Se realmente serviu ou não. Mas, eu acredito sim que seja muito boa. Inclusive, minha amiga Lani tem o Zen Juju. E ela também comprou numa lojinha dessa, tá? De três contos. Então, sério. Muito bom. Aqui é a partir dos três anos, ó. Tá vendo? A gente coloca no braço, né? Aperta de acordo com a grossura do braço da criança. Toma, Paulinho, amiga. É igual a mim, sabe? O cibitinho baleado. Aí eu vou encher bem muito. Tá vendo como é? Olha só essa estampa aqui linda, amiga. Aí ficam no braço direito e no braço esquerdo, né? Lógico. Mas é isso. Quando ele usar, eu te mostro. Por aqui já temos uma cozinha limpa, organizada, super cheirosinha também, graças a Deus. E aí eu aproveitei pra bater essa sobremesa, que é bem fácil. Ficou uma delícia quando tá pronta. Aí deixa eu te falar. Eu usei essa caixinha de leite condensado. Usei duas caixinhas de creme de leite. E acrescentei também três colheres de sopa de Nescau e três colheres de sopa de leite em pó, tá bom? Pode ser qualquer marca, meu anjo. Ninho, camponese também e outras que eu não conheço, entendeu? Fica bom também. E aí eu coloquei tudo aqui dentro, bati por um minutinho e tá pronto, amiga. Aí você coloca nas tasas, né, de sobremesa. Coloca no congelador e espera. O ideal mesmo é você fazer de um dia pro outro, porque fica numa consistência perfeita, tá bom? Então é isso, amiga. Aí você já está doida pra chupar esse sorvetinho, porque realmente fica uma delícia. Fica um mousse misturado com sorvete. Eu só sei que fica muito bom, faz. Então se por acaso você nunca fez, faz, tá bom? Depois me conta se tu gostou ou não, beleza? E aí eu já comecei a encher aqui, ó, as taças, tá vendo? Essas taças lindas eu ganhei de uma Josete no meu primeiro encontrinho lá na Star Shopping. E eu uso muito, muito mesmo. E aí eu já estou enchendo, tá bom? Essa quantidade rende até seis taças. Mas eu vou colocar bem cheio aqui pra realmente só usar quatro, sabe? Olha só, amiga. Fica bem grossinho, uma delícia mesmo. É um sorvetinho, sabe? Da Nestlé. Olha só quem tá indo pra piscina agora. Já vai testar, né, se a boia é realmente boa. Olha só como tá bonitão. Rapaz. Que coisa mais linda é essa? E só pra falar pra vocês que a Paulo não usou a boia, amiga. Quis de todo jeito tirar do braço, então nem posso ir falar, né? Se realmente é boa. Mas em outra oportunidade eu uso nele, tá bom? Então é isso, meu amor. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau.